Confira as empresas em destaque na pesquisa e prêmio IPP 2017. Hospitalar Doctor House, Honda Rayaza, Barbieri Barbearia Spa, Jorma Portões e Alarmes, JR Filme Autocar, Lave Bem Lavanderia, Lorena Baterias, Jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV Canal 4, mais uma vez líder em audiência. Daqui a pouco, mais empresas premiadas em nossa programação.